Olá, tudo bem? Tudo jóia? Na aula de hoje nós vamos aprender a como criar um carecode aí para sua avaliação online, seu formulário Google, seja exercício ou pesquisa. Isso fica muito mais fácil para quem vai responder e como que eu vou enviar esse link, né? Pode ser enviado por link ou carecode. Então vamos lá. Onde que eu vou pegar esse link e transformar esse link em carecode? Nós vamos vir aqui em enviar. Neste ícone que parece um clips, né? Então você clica sobre ele e você copia esse link. Não clique em o LR curto, porque normalmente quando você coloca o LR curto lá no carecode, ele não faz a leitura correta, ok? Há alguns plugins aqui do formulários Google que eu já testei e até o momento ele não funcionou legal para mim. Pode ser que para você ou para algum colega tenha funcionado. Então copiei. Vou vir até esse site. Esse site que é gratuito. Ele é vitalício. Depois você lê aí o comentário e tudo mais e as perguntas. Ele vai gerar o carecode. Como que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aquele link e colar aqui. Eu vou deixar esse site aqui na descrição para você acessar ele diretamente. Feito isso, vou clicar em gerar o código e ele gerou. Como que eu vou salvar isso? Salve em png mesmo. Isso fica mais fácil aí para ser trabalhado numa imagem. Ele vai começar a ser feito o download dele aqui. Normalmente ele vai lá na pasta de download, obviamente. E aí você pode trabalhar de várias formas. Por exemplo, é esse carecode. Você faz aí uma arte. Pode ser até mesmo no PowerPoint. Então fica muito fácil de trabalhar. Pode fazer o teste. Aponte a câmera do teu celular para o carcode. Ou caso o celular não consiga ler, é só instalar um aplicativo de leitura de carcode. Ok? Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Muito obrigado por sua presença. Deixo aqui meu forte abraço e até breve.